Beleza, pessoal? Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Prazer estar com vocês aqui no palco da Campus Party. Esperando... Ah, está aí a imagem. Nessa palestra a gente vai estar falando sobre o habitat em Marte, o espaço é agora, tentando trazer essa temática aqui para o evento, lembrando que o evento tem essa conotação de tratar o tema espacial também. Eu sou professor da UFRN, do curso de Engenharia da Produção. Também sou diretor da FAPERN e presidente do Conselho Regional de Administração. Então, o grande desafio da nossa apresentação é estar trazendo a informação sobre essa estação de pesquisa chamada habitat em Marte. Contando um pouco sobre essa história, em 2016, eu estava fazendo um pós-doutorado nos Estados Unidos e estava estudando sobre a questão de tecnologias, tecnologias limpas, tecnologias disruptivas. E tive chance de visitar a NASA. Fui na NASA com minha família também, minhas filhas, minha sobrinha, meu irmão foi lá nos Estados Unidos na época que eu estava lá, lá na Flórida. E uma coisa interessante foi observar o mapa da Flórida, nessa imagem aí, a quantidade de empresas na área aeroespacial que existe lá operando. Então, aqui nós temos o Cabo Canaveral, aí do lado direito. E, a partir do processo de criação da NASA, em 1959, desenvolveu toda essa economia aeroespacial no estado da Flórida. Então, uma das coisas que eu pensei é se nós, aqui no Rio Grande do Norte, nós não poderíamos desenvolver alguma coisa também na área aeroespacial. Porque nós temos a UFRN, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o SEM de Lançamento da Barreira do Inferno, temos várias pesquisas acontecendo nessa área, o Instituto Federal também. Então, eu fiz uma reflexão, o que tipo de atividade na área aeroespacial a gente poderia desenvolver no Rio Grande do Norte? Então, eu tomei conhecimento, nesse campo aeroespacial, de uma experiência dessa organização chamada Mass on Site. É um grupo, nos Estados Unidos, eles já pesquisam o tema espacial e relacionado ao planeta Marte há 20 anos. Eles organizam um encontro anual, esse ano é o 21º encontro deles. E teve um evento no estado de Washington, fiz uma apresentação lá também nesse encontro, lá no estado de Washington. Então, procurei estudar mais essa temática aí. Então, o que é que acontece? Essa organização Mass on Site, ela opera aqui no sul do estado de Utah, uma experiência chamada MDRS, que é o Mars Desert Research Station, que é uma estação de pesquisa que simula a Marte. E tem uma outra estação também no Havaí. Essas experiências no estado de Utah, elas são experiências que duram duas semanas, e as experiências que acontecem no Havaí, elas estão ocorrendo durante seis, sete meses. Então, é um período bem mais longo. Então, eu tomei conhecimento sobre essas experiências. Aqui eu vou mostrar algumas imagens sobre essa experiência lá do estado de Utah, a Mass Desert Research Station. Então, a paisagem, esse local foi escolhido porque a questão da paisagem, ela é muito análoga à Marte. Se a gente mudar um pouco essas cores, talvez não existe diferença em ver uma imagem dessa. Muitas vezes não dá nem para saber se é em Marte ou se é aqui no nosso planeta Terra. Aqui uma outra imagem também, o tipo de solo, as cores. E isso aqui é a imagem da estação que eles estão funcionando lá. Essa estação, ela já está na sua missão de número 192. E todos os anos, eles abrem aplicações, pessoas que quiserem participar lá dessa experiência durante duas semanas, você pode se candidatar no período certo e aí fazer parte de uma dessas equipes que vão estar na Mass Desert Research Station. Então, voltando um pouco, eu tenho uma família, parte da minha família morava no interior, aqui na região central do estado. E eu sempre, durante a minha infância, eu viajava para o interior de carro e ficava observando a questão da paisagem do sertão, tentando imaginar que tipo de atividade poderia ser desenvolvida no sertão, porque sempre foi muito o sertão, as alternativas econômicas no semiado, no sertão, sempre foram muito desafiadoras para estar de imaginar alguma coisa. Então, um dos símbolos da região central do estado, o Pico Cabo Gi. Então, em 2004, eu passei no concurso da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, continuei viajando para o interior do estado, frequentemente, toda semana. Em 2008, junto com um sócio, que é Aldo Calvalcante, que está aqui, participando aqui da palestra também, a gente teve a ideia de adquirir uma propriedade rural para estar desenvolvendo projetos na área de sustentabilidade. Então, posteriormente, a essa propriedade, a gente adotou essa nomenclatura, o Núcleo de Pesquisa, Engenharia, Ciência e Sustentabilidade Semiárido, e a gente desenvolve algumas pesquisas, principalmente hoje, algumas pesquisas relacionadas à questão de construção sustentável. Então, foi feita uma construção com garrafa PET. Aqui tem algumas imagens sobre a construção dessa... A garrafa PET vai no interior da parede aí, o processo construtivo. E aqui, nessa imagem superior aí, já há essa construção feita com garrafa PET, já concluída. Então, isso, nós temos recebido visitas de TVs, pesquisadores de escolas, temos recebido muitas visitas lá, como vocês podem observar. Uma outra experiência também, um aluno de Luiz Vaz, que estava terminando Engenharia da Produção, a gente estava... ia fazer uma segunda experiência. Sim, isso, essas experiências na área de sustentabilidade me ajudaram em um concurso que teve na UFRN, que era um concurso na área de sustentabilidade. Então, em 2014, eu passei no concurso da Universidade Federal. E essas experiências que eu estava desenvolvendo na área de sustentabilidade ajudaram muito. Então, já na UFRN, o aluno Luiz Vaz, que está aqui de camisa azul, ele topou a gente fazer um projeto sobre usando garrafa long neck, que foi uma segunda experiência que a gente desenvolveu lá. A gente ia fazer na universidade, mas a universidade tem um plano diretor, não dava para fazer na universidade essa experiência aí. Então, a gente teve essa construção aí, o pessoal visitando, como é dentro, a gente fez uma espécie de museu lá nesse local. E, então, o seguinte, nesse local a gente já tinha uma expertise de experiências na área de pesquisa. Então, aproveitando essa estrutura, aproveitando o conhecimento dessa experiência lá dos Estados Unidos, que a gente observou que não tinha uma experiência similar no hemisfério sul do planeta, a gente teve a ideia, então, de aqui no interior do estado, aproveitando essa estrutura, a gente criar uma estação de pesquisa sobre Marte. reproduzindo alguns procedimentos que são utilizados nessa estação de pesquisa lá nos Estados Unidos. Então, 2017 foi um ano muito produtivo, porque nós iniciamos a operação desse MasLab, que funciona junto com o Laboratório de Sustentabilidade. Foram desenvolvidas várias iniciativas nesse local. Por exemplo, o MasRacaton, uma competição sobre... de relacionada a Marte, o MasRacaton. Então, organizou Marcha pela Ciência, também no período de abril do ano passado, está fazendo um ano. E no MasRacaton, a gente convidou os estudantes para desenvolver soluções para algumas dessas dimensões aí. Isso foi no dia 22 de abril do ano passado. Então, está fazendo quase um mês. A gente teve uma palestra do professor José Dias também, orientando essa questão do MasRacaton. Aqui algumas imagens dessa dinâmica. Então, isso foi algumas atividades que a gente foi desenvolvendo durante o ano relacionadas à temática de Marte. O professor Dino também nessa imagem aí. E aí, os alunos da Física ganharam essa competição. Essa foi uma das ações. Também com a ajuda dos bolsistas Marcos e também de Victor, nós construímos uma espécie de... o módulo autônomo de resfriamento sustentável, que seria uma roupa para dar auxílio a essas experiências lá no Habitat e Marte, lá na estação de pesquisa. Certo? Então, o primeiro protótipo, não ficam lá essas coisas, assim, a gente depois, num teste, a gente descobriu que ele não funcionou muito bem. A gente desenvolveu esse equipamento de resfriamento. Então, tem esse equipamento de resfriamento. Ele é parecido também com essa tecnologia que é utilizada lá nos Estados Unidos. Mas, no nosso caso, essa mochila que nós desenvolvemos, ela gera... nós utilizamos garrafas também, congeladas, para, quando o vento passa, é melhorar essa questão do resfriamento. Ano passado, a gente esteve lá na Campus Party de Salvador e apresentamos lá também a roupa toda. Hoje, não deu para trazer aqui nessa apresentação. Mas, esse equipamento, ele já está operacional. Então, isso é mesmo uma roupa muito semelhante à que é utilizada lá nos Estados Unidos. Então, aqui só um pouco sobre a informação da Mass Desert Research Station. Então, nós acompanhamos o período de submissão para participar de uma missão lá nos Estados Unidos. Fizemos uma aplicação. Eu acredito que é possível que as aplicações para o próximo ano estejam abertas. Quem quiser participar dessa missão nos Estados Unidos ou formar uma equipe do Rio Grande do Norte. Seria interessante também a gente refletir sobre isso porque o aprendizado é muito grande, porque ele já roda essas experiências há 20 anos. E aí, nós temos aí, depois da divulgação dessas missões que já começaram a acontecer em novembro do ano passado. Então, a primeira missão foi essa Team Peru. E hoje está acontecendo lá essa missão, essa tripulação 192. Então, já são centenas de equipes que já passaram lá de diferentes países desenvolvendo diferentes experiências. Então, eu, nessa submissão, eu fui contemplado para fazer parte dessa equipe. Eu fui convidado, recebi um e-mail em setembro, convidando para fazer essa parte que tinha três estudantes peruanos e um estudante americano. Eu fui convidado para fazer parte. Aqui a imagem da equipe. Aqui algumas imagens de algumas atividades externas que foram desenvolvidas lá. A preparação, vocês vejam que a roupa não é muito diferente exatamente da mesma roupa que a gente utiliza aqui, é essa roupa de lá. E uma coisa interessante também, eu deixei essa imagem aqui, o seguinte. Na Estação Internacional Espacial, os astronautas, eles fazem três horas de exercício por dia, para evitar a perda óssea. Então, eu comecei uma preparação física também, lá também na missão, procurei continuar correndo. Quando voltei também, então, eu acho que eu já perdi um peso também a partir dessa própria dinâmica também de preparação aí das missões. Então, aqui são algumas imagens, desde atividades de pesquisa, atividades de alimentação, atividades diversas, que são realizadas dentro da estação. Isso lá nos Estados Unidos. E nós, durante esse período, então, a InterTV Cabo Gia, a Globo, ela mandou jornalistas lá, lá na estação, uma equipe de Nova York foi lá para fazer uma matéria. A jornalista Michelle Ricom também tinha feito algumas imagens aqui. E o resultado disso foi que passou uma reportagem no Fantástico, acho que foi 12 de novembro, foi veiculada uma reportagem no Fantástico, divulgando essa experiência aí. Aqui, algumas imagens da câmara de descompressão que existe lá. Aqui nós temos o que eles chamam ATV, All Terrain Vehicle, veículos para todos os terrenos que eles utilizam lá. E aqui uma imagem, uma última imagem da equipe lá em frente à estação de pesquisa. Então, com base nesses aprendizados, isso oportunizou, a gente refletiu um pouco sobre como é que seria essa questão dessa estação de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente imaginou esse nome aí, Habitat e Marte. Aqui é uma imagem do... é que a gente procura esclarecer que nós estamos no semiado. Nós não estamos numa região árida, desértica. Nós estamos no semiado. Então, o que é que significa? Significa que essa mesma paisagem que a gente está vendo aí, se a gente for hoje lá, agora, depois de vários... desse período chuvoso que está ocorrendo, essa paisagem mudou completamente. Ela vai estar completamente verde, né? Os arbustos também vão ter se recuperado. Então, isso é interessante a gente formar isso, porque hoje a paisagem marciana que a gente tem lá está bem verde, né? A paisagem está um pouco diferente do que a gente pode observar. Então, aqui tem uma imagem da estação de pesquisa, como é que é a paisagem do lado de fora. Essa estrutura, ela tem mudado ao longo do tempo. A cada mês vai surgindo alguma inovação. Nós instalamos internet que não tinha lá no local. E essa era a estrutura inicial, né? Essa sala de estar junto com a questão da cozinha também. No primeiro modelo, a gente não ia ter banheiro. Então, foi evoluindo. Foi tendo umas melhorias nessa infraestrutura aí. E agora, mais recentemente, nós instalamos uma sala de descompressão, né? Que também tem lá no modelo, lá nos Estados Unidos. Então, você fica cinco minutos na entrada e na saída do ambiente externo. Você fica cinco minutos para simular como se fosse o processo de descompressão. Então, nós tivemos duas missões. Uma primeira missão é em dezembro do ano passado. Então, nós tivemos estudantes de geofísica, geologia e astronomia fazendo parte dessa equipe. Aqui, algumas imagens da equipe dentro da estação. Nós temos trazido também lá nos Estados Unidos também a comida espacial. Então, eles utilizam essa comida espacial que vem em algumas bisnagas aí. Nós trouxemos. E nesse período de dezembro, estava realmente muito seco. Isso foi também uma das dificuldades também nas atividades extraveiculares. Então, na estação de pesquisa, nós temos duas categorias de atividades. As atividades intraveiculares, que são realizadas dentro da estação de pesquisa. Esse termo, atividades intraveiculares, também é uma terminologia utilizada pelos programas espaciais. Então, é tudo que é realizado dentro da estação de pesquisa. E nós realizamos também atividades extraveiculares. As atividades intraveiculares, elas envolvem vários processos relacionados à segurança, preparação de alimentação, atividades de pesquisa também que são realizadas dentro da estação. E as atividades extraveiculares, que geralmente são atividades para a coleta de amostra de solo, de plantas, observação astronômica também. Então, essas são algumas das principais atividades desenvolvidas. Então, assim, em condições de céu aberto, é muito interessante a questão da observação astronômica também. Lá tem um horário da tarde, em torno de seis e meia, sete horas da noite, que é possível ver alguns satélites passando no céu. Geralmente, nesse horário, é possível ter essa observação. E nessa missão, ela teve uma atenção especial, com aspectos geológicos também, analisando formações rochosas também. Foram coletadas algumas amostras. E a gente está aguardando Thalita e Diego também, que são dessa área, eles prepararem algum trabalho relacionado a essa temática aí. Essas equipes, elas mudam muito a natureza das pesquisas que são desenvolvidas. Então, essa primeira missão foi no mês de dezembro do ano passado. E agora, no mês de janeiro, teve a segunda missão. Então, foi com aluno de mestrado e um aluno de graduação de engenharia mecânica. Esse trabalho que foi desenvolvido, um dos resultados interessantes, a gente procurou refletir sobre como a estação de pesquisa, essas ações da estação de pesquisa, elas poderiam estar conectadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente passou umas quatro horas só discutindo isso, como é que cada ação, ela poderia, quais seriam as ações que poderiam estar relacionadas a cada um desses objetivos aí. E só para mostrar para vocês aqui, em relação ao objetivo quatro, que é a questão da educação de qualidade, algumas ações que a gente poderia estar desenvolvendo, que seria convidar escolas, universidades, educadores e estudantes para conhecer o Habitat de Marte e despertar interesse pela ciência e tecnologia. Operacionalizar palestras que mostrem como o tema espacial e a experiência desenvolvida no Habitat de Marte podem ser motivadoras para estudantes de ensino médio, fundamental e universitário. Identificar a oportunidade de compartilhamento de experiência em congressos, palestras, reuniões e artigos. e empoderar os participantes das missões quanto ao tema espacial. Então, isso aí seriam algumas ações relacionadas a esse objetivo quatro. Então, esse espaço já tem sido visitado por escolas. Aqui, alguns estudantes da Escola Doutor Geraldo, uma escola pública lá de Caissara do Rio do Vento. Essa cidade, Caissara do Rio do Vento, então, ela está a 100 quilômetros daqui de Natal, na BR-304, na estrada que vai para a cidade de Mossoró. Então, nós tivemos professores e estudantes. Então, é interessante que, quando a gente recebe os estudantes e professores, ele vê que a ciência e a tecnologia não é uma coisa distante, que é necessário aproximar esses conhecimentos e transformar de uma maneira cada vez mais prática e aplicada. Um outro objetivo também que foi discutido foi relacionado à questão do objetivo seis, a questão da água potável. Então, algumas ações, foram imaginadas várias ações como relacionadas à questão de comunicação e a educação sobre a economia de água. Então, se a gente imaginar uma estação de pesquisa em Marte, a estação internacional ou a estação de pesquisa habitada em Marte, vai existir dificuldade da disponibilidade de recursos hídricos e aí você tem que ter essa reflexão sobre isso. No caso da estação internacional espacial, 90% da água é reciclada. A urina é reciclada, a água que é utilizada no banho, essa água passa por tratamento e ela é reconsumida. Então, esse é um conceito importante, é uma reflexão importante que a gente faz na nossa proposta do Habitat de Marte, é ver como tecnologias que estão sendo imaginadas para Marte, elas podem ser aplicadas no contexto semiárido, no contexto de regiões pobres também, regiões com dificuldade, não necessariamente pobre, mas com dificuldade de disponibilidade de recursos. Então, isso é uma temática interessante. Então, um carro-chefe, assim, em termos de pesquisa, é como nós podemos imaginar a criação de habitats autossustentáveis. Então, que ele tenha algum nível de reuso da água, da água servida, então essa água, ela seja utilizada a filtros para tratar essa água, essa água possa, não necessariamente, voltar ao consumo, mas que essa água possa ser utilizada para algum microsistema de agricultura, ou ter outros usos. Ou, nesse conceito de habitat autossustentável, você possa imaginar também gerar a sua própria energia e reciclar o resíduo, ou dar novos usos para o resíduo que é produzido na estação. Então, é toda essa discussão relacionada à questão da sustentabilidade. Então, relacionado com a questão da água, a gente pensar também sobre procedimentos e técnicas, tecnologia de tratamento e armazenamento de água, habitados e comportamento e as próprias atividades também de manutenção das instalações. Então, são algumas ações que a gente está pensando relacionadas a esse tema de água. Então, nós pensamos ações relacionadas aos 17 objetivos e, por exemplo, a gente acredita que um indicador de sucesso para a estação seja os resultados acadêmicos que as pesquisas que são desenvolvidas lá, elas possam gerar. Então, nesse caso, dessa segunda missão, nós vamos estar apresentando resultados, por exemplo, no Congresso da FAPERN, que é agora nos dias 19 e 20, na próxima semana. Vocês estão convidados também para participar do Congresso FAPERN. Vamos estar apresentando também na International Conference of Sustainable Development, que é a Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é em Nova Iorque. e também em um evento que é na cidade de Bremen, que é o International Astronautical Congress. Então, a gente vai estar apresentando esses resultados nesses encontros e também gerando oportunidade para aplicação de artigos também para jornais. Então, a gente acredita que esses são resultados muito importantes que a gente pode estar gerando até para dar mais respaldo a essa iniciativa. Então, só para mostrar nesse próximo slide aqui, isso foi um encontro em 2016, no Irã, e a temática que eles estavam discutindo era justamente... Então, você tem aí o workshop de uso de tecnologia espacial para as tempestades de poeira e monitoramento da seca na região do Oriente Médio. Então, quer dizer, as pessoas às vezes estão refletindo o que é que o espaço tem a ver com as regiões áridas ou semiáridas. Então, você tem eventos internacionais das Nações Unidas, como esse aí, fazendo esse paralelo entre a questão de regiões áridas, semiáridas, e como é que essas tecnologias espaciais, elas podem trazer contribuição para a resolução desses problemas. Então, isso é um exemplo. Então, dando continuidade aqui, essas missões, elas... Qual é a nossa proposta? É que no primeiro ano de funcionamento, a gente está no nosso primeiro ano, essas missões, ao invés da experiência dos Estados Unidos, que são duas semanas, a nossa proposta é que no primeiro ano essas missões, elas durem um final de semana, ou 48 horas, porque a gente está na fase de teste. Então, em 2017, essas missões, elas vão funcionar dessa forma. Certo? Um final de semana. Então, ela começa no final da tarde da sexta-feira e termina no final da tarde do domingo. Esse é o formato. Então, nós temos um calendário, temos um calendário de missão já estabelecido para o ano todo. Então, nesse momento da chegada aí, só mostrando a preparação da reforma de um... da preparação do sistema de coleta de água e da instalação da câmara de compressão. Essa calha não tinha, então, a gente... A questão do aproveitamento da água de chuva também, um teste, como foi que ficou. Os estudantes participando também desse processo de criação. E aqui é uma imagem já que o morador Duda mandou essa imagem de lá, mostrando como é que tinha ficado depois da preparação. Então, a câmara de descompressão, ela fica ali do lado. No nosso caso, por ser uma... é uma propriedade privada, nós temos dificuldade de conseguir apoio também em recursos públicos. Então, muitas vezes o que a gente consegue são algumas sucatas da universidade. Está certo? Então, esse REC, por exemplo, era uma sucata da universidade, estava disponível, a gente conseguiu para fazer a questão desse módulo de descompressão. Então, nós temos aqui informações sobre algumas datas das missões. Então, por exemplo, a próxima missão agora é no dia 27 e 28, agora no final do mês. E aí nós temos missões distribuídas até o final do ano. Certo? Então, essas missões, elas... Que tipo de atividades são desenvolvidas nessas missões? Então, depende muito de quem faz parte da missão. Então, nós, de repente, nós podemos ter um aluno do ensino médio, podemos ter, de repente, um estudante da área de agronomia fazendo parte, ou da área de tecnologia da informação, ou de biologia. Então, essas pesquisas, elas vão depender muito da proposta das pessoas que estão participando das missões. Então, a estrutura da estação de pesquisa, ela procura dar apoio para essas atividades que são desenvolvidas na estação. Nós temos algumas demandas de algumas coisas que a gente precisa desenvolver para lá. Por exemplo, sistema de tratamento de esgoto, painel solar, sistema de captação de água, antena de comunicação, exames biológicos, orientação nutricional, cardápio, preparação física, vestimenta, alimenta, aspectos turísticos, arquitetura, seguranças, estudos psicológicos. Então, são estudos multidisciplinares, são estudos de várias áreas que podem ser desenvolvidos lá. A gente teve uma reunião recente agora, tínhamos uma pessoa de nutrição que estava interessada em fazer parte de uma equipe. E nós temos um custo mensal mais ou menos de R$ 1.500 para manter essa estrutura. E aí a gente estipulou também os valores também de contribuições também para os participantes, que seria assim, nesse primeiro ano, nesse formato, seria R$ 150 para estudante, R$ 300 para professor e R$ 600 para profissional. Seria uma forma de a gente estar gerando alguma receita também para o funcionamento dessas atividades. Outras coisas que nós observamos também, nessa foto que foi tirada ontem aí com o Gabe, o professor Dino, essa camisa aqui que eu estou usando, então, uma ideia também é vender também algumas merchandises também relacionadas à Marte também, ou relacionadas a espaço, ciência e tecnologia, para gerar alguma receita. São algumas ideias que nós tivemos também. Então, esse resultado, ele tem despertado o interesse da imprensa, isso tem sido um resultado interessante, que a imprensa é um meio importante para estar divulgando essas ações, isso se complementa muito ao objetivo da Campus Party, em termos de realizar essa transmissão desse conhecimento relacionado à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. em contato com o Francesco Faruja, aqui da Campus Party. Chamou a atenção dele como é que uma pessoa, aqui em Natal, no CMIAD, imagina uma ideia dessa, de uma estação de pesquisa. Então, a gente tem esse componente de inovação, de empreendedorismo. A minha formação é na área de administração. Então, algumas pessoas ficam se perguntando como é que uma pessoa com a formação em administração e psicologia, como é que pode estar estudando sobre o espaço. Então, isso mostra também a necessidade de várias formações, elas procurarem também dedicar atenção para áreas especializadas, para campos de conhecimento especializados. E aí, no caso, a administração, ela tem muito a ver também com isso, porque envolve definição de processos organizacionais, estratégias. Então, a gente tem uma contribuição em relação a isso. Então, eu tenho imagem aqui de algumas imagens aqui relacionadas a reportagens que foram veiculadas. A UFRN, ela divulga muito na divulgação dessas informações. Tribuna do Norte, agora a RN também tem sempre compartilhado o portal da UFRN. Então, a gente conta com essas colaborações para estar gerando a divulgação das ideias do Habitat e Marte. Certo? E aí, foi criado esse blog, o habitatemarte.com. E nesse endereço aí, a gente procura compartilhar informações sobre como é que é esse processo seletivo, como é que seria o formato de um pequeno projeto de pesquisa também. Em relação à questão desses projetos de pesquisa que a pessoa precisa apresentar, se você não tiver bem uma ideia sobre como elaborar, a gente tem algumas sugestões de pesquisas, de temas que a gente está interessado, então a gente pode orientar isso também. E os relatórios das missões estão aí também no blog, fotos. Então, tudo isso é interessante. Então, o que acontece? No título da nossa palestra, a gente trouxe essa ideia Habitat e Marte, o espaço é agora, porque, mais do que nunca, nesse momento atual que a gente está vivendo, é um momento de emergência, de fortalecimento dessa economia aeroespacial no mundo. Está existindo muita tensão em relação à questão dos satélites, missões extroplanetárias. E uma das pessoas que tem liderado esse processo é o Elon Musk. O Elon Musk tem uma empresa chamada Space X, ela já tem realizado, ele desenvolve um foguete que ele decola e ele retorna e esse foguete é reaproveitado. Então, com isso, as missões da Space X, elas têm um custo de 10% em relação à mesma missão que é desenvolvida pela NASA. geralmente são missões para lançamento de satélites ou para realizar entregas de carregamento na Estação Espacial Internacional. Então, essa questão de você ter uma proposta que é 10% do valor de operações especiais comuns desenvolvidas pela NASA, isso gera algo disruptivo, uma tecnologia disruptiva, porque os custos das atividades espaciais elas diminuem muito e muitas coisas, muitas ideias que eram inviáveis economicamente passam a ser viáveis, atraindo a atenção de investidores para a própria empresa Space X do Elon Musk. Então, ele desenvolveu esse foguete chamado Falcon e no início do ano ele já realizou o teste de uma nova categoria desses foguetes com sucesso e ele está desenvolvendo um novo foguete, agora está na fase final de conclusão desse foguete, que se chama BFR, que é Big Fokker Rocket, o foguete grandão fuderoso, a tradução disso. Mas eles estão mudando essa terminologia, eles vão chamar Big Falcon Rocket. Então, esse Big Falcon Rocket, o BFR, então é uma imagem, é uma aeronave, é a maior aeronave que já foi construída no planeta Terra e isso, ele apresenta algumas ideias de curto prazo. Então, por exemplo, em 2022, o pouso das duas primeiras missões não tripuladas a Marte, está certo? e em 2024, as primeiras quatro naves tripuladas para a construção da primeira colônia. Então, isso na visão dele, está certo? E uma coisa interessante também, revolucionária também, que ele está propondo, é que pela primeira vez, nós vamos nos tornar uma espécie multiplanetária. Então, num período de dez anos, nós vamos deixar de ser seres terráqueos e nós vamos ser seres multiplanetários. então, uma espécie multiplanetária e dentro, talvez, de algumas décadas, nós vamos ter as primeiras crianças nascendo em Marte. Então, assim, que tipo de impacto isso traz para o nosso mindset, para o nosso modelo de pensamento? Imaginar que nós não vamos habitar apenas, mais o planeta Terra, mas nós vamos poder estar vivendo em dois planetas diferentes. Então, isso é uma mudança muito grande, assim, mental, a gente ainda está pensando sobre os impactos dessa ideia. E aí, por exemplo, aqui é uma imagem do tanque de combustíveis, desse foguete que está sendo desenvolvido. Então, o seguinte, deixa de ser um tema de ficção científica, não é mais ficção científica, não é mais ciência básica, então, isso passa a ser um tema de engenharia, um tema de engenharia que procura definir quais são aspectos técnicos, requisitos que são necessários para construir esses equipamentos que façam com que o homem chegue a marte. Então, para mostrar que não é ficção científica, então, teste de motor também, então, tudo isso está sendo testado, avaliado, então, não é mais, é uma coisa plausível e dentro de pouco tempo, de poucos meses, a gente vai ter chance de ver, talvez ainda esse ano, o teste desse BFR. Então, aqui nós temos uma imagem em termos de comparação desses foguetes. Esse foguete que foi lançado no início do ano foi esse modelo aqui do Falcon e o BFR é esse modelo aqui de 106 metros, que seria esse foguete aí que seria utilizado para viagens extraplanetárias. E aí, um conceito de artista, sobre como é que seria esse início do povoamento do planeta Marte, um conceito aí também de um outro artista. e aí, essa questão do crescimento da primeira cidade. Então, vários países estão interessados nessa questão do povoamento de Marte. Nós temos, por exemplo, os Emirados Árabes, com um projeto chamado 2117, que eles, então, esse projeto foi lançado no ano passado, 2017, e 2117 se refere, então, a um planejamento estratégico de 100 anos, então, para ter uma cidade funcionando em Marte. Então, isso é importante falar isso, porque você tem várias agências internacionais realizando investimento nessas ideias de pesquisa extraplanetária, de ir para Marte, realmente, quem vai chegar primeiro, quem vai chegar depois, tecnologias de apoio. E agora, mais recentemente, esse ano, nós tivemos, entrou em funcionamento duas novas estações de pesquisa, uma no deserto de Hasmón, em Israel, uma estação de pesquisa lá, e uma outra estação de pesquisa em Oman. Então, isso, é possível que depois, dentro de pouco tempo, existam mais estações de pesquisa funcionando. Então, no nosso caso, um destaque importante é essa questão do pioneirismo ter sido essa primeira estação de pesquisa no Hemisfério Sul. e eu já estou me aproximando da conclusão da minha palestra. Então, nós estamos refletindo também sobre a construção de um cloche aérea espacial. Esse slide foi trabalhado pelo professor Álvaro Oliveira. Nós tivemos uma reunião na semana passada na Federação das Indústrias que nós estamos formatando a criação de um fórum aérea espacial norte-riograndense. o professor Coronel Almeida, o professor Gilvan da UFRN, o professor Álvaro Oliveira, Irani, o professor Toro. Então, algumas pessoas que participaram dessa primeira reunião. Então, a partir do trabalho desse fórum que está sendo criado, nós estamos refletindo sobre como é que a gente pode fazer para ocorrer o funcionamento da hélice tripla. Ter a participação de governo, universidade e empresa em relação ao fortalecimento dessa economia aeroespacial aqui no Estado. Então, algumas linhas de sustentação que a gente verifica é a possibilidade do turismo aeroespacial, porque nós já temos uma barreira do inferno aqui bem próximo da gente, isso pode ser potencializado, temos produtos, se você chegar lá querendo comprar um souvenir relacionado ao espaço, você não encontra. É diferente lá do Kennedy Space Center lá na Flórida, que você tem milhares de produtos para comprar lá, para levar de lembrança. Então, essa questão do turismo, a cidade tem uma vocação para o turismo, o turismo aeroespacial pode ser fortalecido, isso é uma base, um pilar importante. Um outro tema importante é a questão do empreendedorismo na área aeroespacial também, desde startups, ideias que surgem a partir de estudantes e professores, com forte apoio da universidade, até também tentar captar investimentos, trazer empresas aqui para o Estado aproveitando a ideia dos parques tecnológicos que estão em operação aqui, em incubadoras. Então, turismo, empreendedorismo, pesquisa aeroespacial, muito ligada à universidade. Então, isso aí são alguns pilares para a questão do funcionamento dessa economia aeroespacial que a gente está imaginando. Então, a gente já tem uma agenda dessas reuniões e aí, quem tiver interesse, pode depois, a gente pode estar compartilhando mais informações sobre esse fórum aeroespacial. A gente vai estabelecer um planejamento para ver os resultados, ver como é que isso pode estar se tornando realidade. Então, só a questão do funcionamento do fórum já é uma coisa importante também para a gente procurar tornar práticas essas ações aí. Certo? Então, já estou encerrando a minha palestra. Acredito que existe um tempo também para algumas perguntas aí, o pessoal da produção. Aqui está o meu contato, o meu e-mail, juliofdresenda.com. Meu WhatsApp também é esse aí. Então, vocês podem estar mandando algum WhatsApp, fazendo alguma pergunta também sobre o que a gente está propondo aqui ou trazendo alguma ideia também de pesquisa. Então, essas primeiras pessoas que estão participando dessas missões na estação de pesquisa, elas estão sendo pioneiras. pessoas, certo? Então, por exemplo, nós não temos ainda nenhum estudante do ensino médio participando. Então, de repente, esse estudante do ensino médio que vai para uma missão vai ser o primeiro estudante, o primeiro estudante do ensino médio tendo essa experiência como astronauta, certo? E aí, a gente, não é necessário estar ligado com a universidade, pode ser pessoas que estão no mercado também, pessoas já formadas, podem estar fazendo parte dessas equipes, está certo? Então, nesse endereço Habitat de Marte tem todas as informações necessárias e aí a gente pode prestar mais esclarecimentos também. A gente convida que escolas programem visitas também, professores vejam visitas lá para o local. A gente só está com um pouco de dificuldade na questão dos acessos, porque como é num local mais isolado, agora com as chuvas as estradas estão bastante ruins, então, assim, ônibus não tem como, a não ser que seja micro-ônibus ou ônibus escolar, aquele ônibus escolar para poder estar chegando lá, certo? Mas, muito obrigado pela atenção de vocês e me coloco à disposição para alguns questionamentos aí. Obrigado. Bom dia, meu nome é Ian, sou estudante de Geografia. Você falou sobre aspectos turísticos de Marte. Eu gostaria de saber quais são os objetivos que você gostaria de alcançar com esse tema. Você fala em relação ao turismo em Marte ou turismo aqui no interior? Em Marte? Pronto. Em Marte é um tema interessante, né? Eu já estive escrevendo um pouco sobre isso, porque existem várias, existe uma diversidade geológica muito grande em Marte e existem informações à medida que o que o o Curioste ele vai andando, ele vai documentando essas formações. Algumas algumas formações, alguns locais de Marte, muitos locais de Marte eles já estão sendo batizados, eles já estão recebendo nomes e existem muitas muitas formações geológicas interessantes e tipos de solo também que são curiosos para a visita. Então, o turismo em Marte ele vai vai precisar de reflexões muito relacionadas à questão da segurança. Então, tem locais a partir do momento da construção desses primeiros assentamentos que você não vai poder ter um longo deslocamento porque você o seu combustível vai acabar e você vai entrar numa zona de risco, né? De ficar sem combustível. Então, vai, existe várias reflexões interessantes sobre essa questão do turismo em Marte, quais seriam locais interessantes para visitar, quais seriam locais seguros, que tipo de procedimento, como é que seria essa logística de ir para Marte e voltar. Então, é um tema interessante, assim, pioneiro, né? Mas, a gente vai demorar talvez uns 30 anos para ver isso acontecendo, mas, eu encorajo vocês se estiverem interessados nisso, a gente começar porque tem muitos cientistas não só refletindo sobre a questão do turismo em Marte, mas outras áreas também que é muito em termos de reflexão inicial, né? E isso é interessante, os pioneiros que reflitam sobre esse tipo de questão aí. é boa a pergunta. Bom dia. Eu queria saber sobre a possibilidade, se você já tem alguma pesquisa em cima da gravidade, certo? Porque é muito, tanto lá em Marte como aqui, vocês também têm que pensar nesse lado. Eu tenho interesse em saber se já tinha alguma pesquisa sobre isso. Olha, a questão da gravidade, Marte tem em torno de 60% da gravidade da Terra, então se você pular em Marte você vai demorar mais a cair um pouquinho, vai ser. Tanto na nossa experiência como as outras experiências também aqui no planeta Terra, as outras estações do Havaí, Utah e essas duas agora que começaram em Oman e em Israel e no nosso caso também, nenhuma tem condições de simular a questão da gravidade. A questão da gravidade hoje, ela só tem condições de ser simulada, tem alguma pesquisa sobre isso, naquele voo que ele desce, ele decola e desce e aí naquela circunstância lá você tem condições de ter uma gravidade zero ali naquele processo de queda. Então, hoje aquele voo lá para quem tiver interesse é um voo que está custando em torno de 5.800 dólares, 5.800 dólares por pessoa. Mas assim, quem tiver dinheiro, tiver disponível, então eles têm feito algumas experiências sobre a questão da gravidade nesses voos e também na estação internacional. Então, são as únicas situações. Então, nenhuma dessas estações aqui tem condições de simular a questão da gravidade por conta da questão do custo. Sua pergunta é interessante também é o seguinte, porque no caso da NASA, eles têm uma estação, eles têm uma unidade que ele simula a gravidade zero em piscinas, certo? Então, você tem uma piscina de 14 metros de profundidade e aí ele procura com pesos, coloca pesos na roupa do astronauta e aí ele vai ficar em uma altura de 7 metros ali no meio da piscina lá, aí ele simula a gravidade zero na piscina. Ele vai com dois, cada astronauta desse que vai utilizando a roupa, ele vai com dois mergulhadores do lado, para que se tiver algum problema ele é socorrido, mas só no caso, assim, aqui no planeta Terra, só no caso desses testes em piscinas, e aí você tem que ter uma estrutura muito grande para realizar essa simulação aí. É boa a pergunta. Bom dia, bom dia a todos. Eu tenho uma questão sobre o campo magnético global. Existe alguma pesquisa ou algo, um estudo, uma solução para que esse problema seja abatido, seja solucionado? Isso, lá em Marte? Isso. Pronto, existem muitos estudos que continuam sendo desenvolvidos sobre como é que Marte perdeu a sua atmosfera. Então, uma das teorias discutidas é que ele, como o planeta tem um campo magnético fraco, ele sofreu tempestades solares e essa atmosfera foi perdida, a atmosfera que tinha lá foi perdida. Então, se imagina que lá tinha água como tem agora água lá congelada, já se identificou água congelada. então, existe uma tecnologia chamada terraforming, então, existem vários cientistas refletindo sobre essa questão da terraforming que seria como recompor a atmosfera de Marte. Então, isso é um tema forte em termos de pesquisa, então, eles imaginam que talvez fosse, a ideia inicialmente era criar habitats para as pessoas viverem, mas a ideia depois, no futuro, era criar, desenvolver esse processo de terraforming que seria procurar reconstruir a atmosfera, recuperar a atmosfera marciana. Então, existem muitas pesquisas sobre isso e, assim, vai demorar um pouco de tempo também, óbvio, isso vai ser colocado em prática. Bom dia. Fala-se muito sobre essa questão de exploração de Marte, mas, por exemplo, existem regiões no planeta Terra mesmo tão ou mais inóspitas do que Marte, por exemplo, zonas abissais do fundo do mar, certo? Por que existe tanto esse, como eu posso dizer, romantismo de se explorar um negócio que é tão longe como Marte e uma coisa que nós temos aqui no nosso planeta que poderia ser uma solução para muitas das coisas que, muitos dos problemas que seriam resolvidos em Marte, quase não se fala. É, é uma pergunta interessante. Nós temos muitos desertos também, muitos desertos que são muito análogos à Marte, esse próprio caso lá de Hasbon também, lá em Israel, muitas áreas também do Oriente Médio também, eles apresentam condições parecidas. A ideia realmente de explorar a Marte, talvez Marte seja um primeiro passo para uma exploração extraplanetária maior. Então, muitas das ideias que a gente tem de vida, do futuro, é baseada na questão da ficção científica. Então, Star Trek, você tem novos sistemas propulsivos, nova categoria de transporte, interdimensional, coisa desse tipo. Então, a ficção científica chega na frente. Então, o telefone celular era ficção científica, hoje é realidade, o question você tem um relógio no braço também, era ficção, hoje é realidade. Então, isso tem muita ficção. Outra coisa importante também é o seguinte, é que alguns cientistas, alguns pensadores como Stephen Hawking, que faleceu agora recente, o próprio Elon Musk, ele acredita que a vida na Terra, existem riscos para a vida na Terra, sejam conflitos humanos, superpopulação, alguma doença que possa surgir, a gente não tenha como ser curado dessa doença, a própria ameaça também da inteligência artificial, ela tomar consciência e dominar o humano, então, existe, existe, assim, teórios que pensam isso, e que talvez a gente tenha que ter um plano B, não ficar dependendo apenas da Terra, porque, se pode ter um meteoro, tem uma série de fatores, são pouco prováveis hoje, mas, os cientistas, assim, que refletem sobre isso, eles imaginam que são ameaças e que é importante a gente ter um plano B. Como? Hein? Não é abandonar o barco, é você ter um plano B, você está preparado, não é você ter, mas, mas é interessante isso aí que você está colocando, não é porque algumas pessoas, elas vão falar assim, ah, por que investir em espaço, se a gente tem pessoas morrendo de fome, então, uma coisa não exclui a outra, né? Assim, na verdade, a gente tem que estar com dois olhos, como é a nossa proposta, você está refletindo sobre o semiárido, mas está pensando em tecnologias sociais, por exemplo, que a gente possa desenvolver, mas, refletindo sobre o espaço, também fazer esse diálogo aí, tá certo? Mais uma pergunta? Você poderia explicar melhor sobre os experimentos que acontecem tanto na estação daqui como nos Estados Unidos? ou dos outros cantos do mundo? Qual o principal foco delas? O que é que elas aproveitam da estação para impor nos experimentos? É, os experimentos, né? Então, assim, eles dependem muito da formação da pessoa, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu tenho uma equipe que era o pessoal da área de biologia e da área de geologia e da área de biologia, né? Então, isso, às vezes, você pode ter uma equipe que seja só de uma área acadêmica só e você pode ter pessoas que sejam de áreas diferentes, você pode ter equipes que não necessariamente elas sejam de áreas acadêmicas, mas sejam de áreas que estejam indo para lá para fazer coisas práticas em termos de manutenção, colaborar em atividades operacionais, porque a gente tem, hoje, a gente precisa terminar uma estufa que tem lá, a gente precisa preparar esse local que vai colocar as plantas. Então, assim, existe uma variedade muito grande de atividades que podem ser feitas, depende da natureza da equipe, também do interesse também, por isso que a gente pede, a priori, um projeto de pesquisa para a gente avaliar um pouco qual é a ideia que essa pessoa tem de atividades para fazer lá, certo? Então, se ela não tiver uma ideia clara, aí a gente propõe alguma coisa, certo? Então, a gente está com o tempo estourado aí, agradecer a Julia pela indicação do tempo, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente na verdade quer um ponto de partida para uma interação maior, vocês podem mandar o WhatsApp, podem mandar algum comentário também, quem quiser twittar aí habitatmart, o hashtag habitatmart, a gente está aqui no estando do governo, a gente está com exposição lá também e a gente pode conversar mais lá, aqui na entrada aqui da campus, está certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, acredite nos seus sonhos e vamos em frente aí, obrigado aí, bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.